Na cama com o Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchões, que é sim, a tecnologia do prazer, você pode ter um colchão igualzinho a esse aqui, é só você querer, vai em uma loja e o departamento da sua cidade, para você deitar literalmente com a sua pessoa amada, vou conversar com o pai que tem uma história linda para contar para a gente. O Jamson que é pai do Matheus e a gente agora vai conversar com ele para ele contar essa história para a gente, fantástico. E aí meu querido, tudo bem? Tudo bem. É um prazer te receber aqui, parabenizar pela sua atitude também de pai que ama o filho e por conta disso descobre a fazer uma coisa que estava tão distante de vocês, que é muito caro esses equipamentos, de repente você começa a fazer para fazer seu filho caminhar, ter uma vida com dignidade, por conta disso, você começa a fazer para outras pessoas. Isso é muito interessante. Eu acredito tanto naquilo que transcende, teu filho vem com essa doença para tu poder também ajudar outras crianças também. Não é verdade? Conta para a gente essa experiência. Não, tudo começou quando a gente descobriu com cinco meses que ele tinha essa má formação, né? Sim. E aí ele nasceu, a gente foi um baque muito grande, né? Sim. Aí... Você se assusta? Assusta. Não, a gente, a pergunta que vem, primeiramente é, por que que foi comigo? Por que que foi comigo? O que foi que eu fiz? É verdade. Só que... Hoje você tem a resposta. Tem o propósito. E aí nasceu, fez a cirurgia de correção, faz a correção e aí vai tratar do que ficou, né? Fazendo umas terapias e aí nessas terapias foi que passaram para ele um aparelho de ficar em pé, porque ele não sentava e aí a gente viu, a fisioterapeuta disse logo que era cara. Aí, como eu tenho a metalúrgica, aí eu fui para lá e fiquei olhando para os ferros e disse, rapaz, eu consigo fazer um negócio daquele. Para o meu filho dizer, acima de tudo você estava fazendo com amor e o amor faz tudo, o amor de pai. No momento eu pensei, não, eu vou resolver o problema dele, vou fazer para ele. Fiz primeiro, aí levei no centro de reabilitação. Sim. Aí foi um sucesso. Muita gente veio olhar, olharam tudo, senão será provado. Agora você vai fazer para os outros que precisam. Aí eu fiquei, foi um susto, né? Eu fiquei pensando... Que responsabilidade. É, responsabilidade. Aí eu disse, é. A responsabilidade e a missão também. Aí eu disse, será se esse era o propósito? Pensei, né? E hoje eu tenho a resposta. Acho que era o propósito mesmo, era esse. É verdade. Porque hoje você não faz só para o Piauí, já tem outros estados que pedem para você fazer, porque a história foi viajando, foi as pessoas sabendo o que estava, né? De boca em boca, né? E aí as pessoas começaram a descobrir que aqui no Piauí fazia esse aparelho, gente, você sabe e nós sabemos que não é barato. Nada de fisioterapia é barato, é caro sim. E aí a partir do momento que você faz, só para simbolizar, tipo um aparelho que custa quatro, cinco mil reais, Quando ele prepara o aparelho que está pronto ali, fica por setecentos reais. A diferença é muito grande, não é? É bem distante da realidade de muita gente. Um pai que recebe um salário, que é um benefício. Às vezes não deixa até de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Para cuidar dos filhos, sim, sim. E vive daquele salário. Sim. Já teve mãe que passou cinco meses juntando, de cem, 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 para poder fazer um aparelho desse. Tem um menino hoje, o Matheus, como é que ele está? Fala para a gente que eu sei que, eu já soube aqui, a minha produção me informou, Que ele é inteligentíssimo, dá aula para os colegas na escola, a professora até diz assim, eu vou sair da sala e deixo o Matheus aqui. É um sucesso. Conta para a gente um pouco dele. Ele está com quatro anos. Sim. Lê tudo? Já lê, já está lendo em inglês também, conta em inglês até 20 e sabe as cores. Ele é inteligente, ele já está andando, ele usou o andador, usou o barapódio, que é o aparelho de ficar em pé, mas agora não está usando mais nada. Agora eu te pergunto, quando tu começou a fazer esses aparelhos, evidentemente que tu ia olhar nos catálogos, né? Você via, entrava na internet, começava a olhar e dizia, eu vou fazer, aí começava a ser errado, dava errado alguma coisa, você fazia de novo. Passava de semana fazendo. Passava de semana fazendo um pedacinho desse tamanho, porque tem que ser muito bem feito, até porque não pode machucar a criança. Tem que se preocupar com a segurança. Com a segurança e com a pelezinha do bebê, tem tudo isso, né? Não é só pegar uns ferros, cortar, soltar e deixe de novo. Não, não, não. Tem um... Tem tudo, tem todo um processo. Tem que pensar se ele vai virar, se ele vai cair, se ele vai escorregar, entendeu? Você hoje, você tem certeza que isso é uma missão que veio para você fazer, né? É uma missão. A vida do teu filho com esse problema, você tem consciência disso? Tem consciência. Que era para você ajudar outras crianças também, outros pais também, né? Teve uma mãe em Fortaleza, perguntou, a menina dela tem seis anos, perguntou se eu fazia de adulto. Ela disse, por que? Você já tem alguém aí adulto que está precisando? Ela disse, não, o que é que eu vou culpar para minha filha quando ela estiver adulta? Ela disse, mulher não se preocupe com isso não. A gente vai fazer não mesmo. Não, é porque daqui para lá eu não sei o que acontece, se eu perdo você de vista, mas eu quero fazer logo de adulto para deixar pronto. Não, não se preocupe com isso não, que eu sempre vou fazer. Eu quero te passar esse aqui, olha aqui. Esse é um mimo para você levar, para você lembrar que passou por aqui, e aqui é a logomarca do Sábado Maior, da TV Antena 10, da Rede Record do Televão, do qual a Antena 10 representa aí muito bem. E aqui o Cuchão Rundes, que é a tecnologia do prazer. Você vai levar para o Matheus esse travesseirozinho. Vai gostar muito. Adorei te conhecer de verdade. E é gente assim que eu gosto de conhecer. Viu? Tá certo. Vamos embora fazer assim? Esse foi Na Cama com o Mariano. Na Cama com o Mariano. A Cama com o Mariano.